E aí galera que acompanha o canal Truque Force, assista esse vídeo e diga, quem está errado? O carro que não deixou o caminhão entrar na sua frente ou o caminhoneiro que obrigou o carro a sair para agostamento? Aguardamos sua opinião nos comentários. Canal Truque Force, o canal dos caminhões. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri